Hello everyone, eu sou a Poliana Landi. Bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui, ó, acabamos de acordar, estamos com o cabelo todo bagunçado. Aqui ela tá ali, ó. Gente, a cama faz barulho, tá? Eu tô tirando minha meia. Nossa, quem nunca, né? Quem nunca tirou uma meia pra estar com o chulé pra usá-la de novo? Estamos aqui, acabamos de acordar e olha só a bagunça. Não é bagunça, tá? Tá tudo arrumado. Ela quer comprar. Só que eu sou muita, eu comprei muita coisa. Tudo isso aqui são compras, 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 ali compra, 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 tudo compra. Tem que gravar comprinhas e não dá tempo, a gente tem que gravar, aquilo ali também é compra, salgadinho, tudo comprinha. Então, isso aqui, ó, vocês veem que eu não tô mentindo. Meu Deus, eu não tinha visto isso aqui. Ó, o tanto de coisa que eu comprei. Eu quero participar desse vlog, hein? E agora, vou me arrumar, me arrumar entre aspas, vou tomar uma ducha, passar uma base, prender o cabelo, botar um boné e a gente vai dar um rolê em algum lugar de bike. É isso que a gente quer fazer, a gente só vai sair de casa e falar assim, vamos pegar uma bike e vamos, e a gente vai dar um rolê em algum lugar aleatório, né? É. Simplesmente isso. E a gente vai fazer, eu não sei mais o que a gente vai fazer hoje, então se você quer acompanhar esse vlog, cara, vem comigo! Maquiagem pronta, só uma basezinha, um blushzinho e um rimelzinho. Agora, eu vou trocar de roupa e já pronto. Ah, gente, aqui ela tá tomando banho, então eu tô me maquiando primeiro, quando eu terminar de maquiar, eu vou tomar banho. Sabe aquele banho? É daqui pra baixo. Tipo isso. Olha o que a Grace fez pra gente. What news? Grace, você é tão... Ela já fugiu. Ela é tão... Grace, eu vi que você saiu. Ela falou que ela não quer aparecer, mas que é pra eu falar bem dela também. Olha isso, que legal, tipo um mingau. É feito de aveia e ela joga mel em cima. Ai, que delícia. Thank you, Grace! Olha como a gente tá, blogueirinha. A gente tá muito blogueirinha. E olha meu look. Paguei 9 dólares nessa blusa e esse short eu trouxe de casa. E eu tô com um tênizinho muito fofo. E agora a gente vai comer essa coisa que a Grace fez. Tá parecendo muito gostosa e a gente vai vazar. Vamos procurar uma vendinha de bike. Pra pegarmos a bike e darmos um rolê pela cidade. A gente não sabe onde a gente quer ir ainda. A gente veio alugar bike aqui, ó. Mas a gente veio no Dunkin' Donuts antes pra comer donut. Ou você vai querer um copo? Não, eu quero um donut. Dá um close nisso aqui. É delícia, ó. Deixa eu morder. Isso aqui é muito bom, meu Deus. Olha só. Estamos com bikes. Um bike azul, coisa mais linda. Olha só, que legal. Tem até lugar pra colocar. Tchau. Aqui a gente anda de bicicleta na rua, ó. Tem o lugar do ciclista, ó. Amiga, é só de estacionamento. Tem que andar no ciclista. Minha bicicleta é muito alta. Aqui ela pegou uma baixinha. Peguei uma altona. Essa city bike que a gente alugou, que é essa daqui, ó. Cada, sei lá, cada quadro tem uma estação dessa com várias bicicletas. Aí você paga uma quantia e você tem que pegar a bicicleta de meia a uma hora, devolver e pegar a outra, entendeu? Ou pegar a mesma, mas você tem que devolver. Tipo, a gente comprou o passe pra 24 horas, mas cada meia hora a gente tem que devolver a bicicleta, então a gente paga essa. Não sei porquê, mas é uma política deles. E a gente devolveu aqui. Agora a gente tá querendo andar até outra estação. Então a gente vai andando até outra estação pra gente curtir a cidade. Deixamos a bike lá. Viemos dar um rolê aqui no Central Park. Olha que lindo esse lugar. Esse lugar é muito lindo. Eu nem acredito que estou em Nova York. Ai, gente, eu tô muito louca. Ai, que olha que as pedras estão bonitas pra tirar foto. Você viu? As pedras. A gente não tem preguiça de andar pra tirar foto. O esquiro! Minha jaqueta ficou lá. Ah, não, tá aqui. Psiu, 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 psiu. Que bonitinho! Você viu o jeito que ele pula? Muito fofo. A gente tava falando dessa pedra aqui, ó. Vamos! Saímos do Central Park. O Central Park tá ali atrás, na verdade. Tirei o boné. Porque nem tá sol direito aí. A outra tá de óculos, Ivana. Porque meu cabelo tá uma beleza. Estamos indo almoçar. Já são uma da tarde e a gente tá com fome. E... Eu tô querendo ir no restaurante que minha mãe ia quando ela morava aqui. Que se escreve Carmine's. Mas eu acho que se fala Carmine's. Não sei. Não saberei jamais. Never. Não vou saber. Mas... É assim. E é um restaurante italiano. E ela já me indicou umas comidas que ela disse que é muito boa lá. E estamos à procura do restaurante. Já andamos umas oito quadros. Porque estávamos longe. Enfim, estamos indo. Já estamos no restaurante. A gente pediu Penny à la vodka. Ele explicou que quando eles colocam a vodka é só pra dar o sabor. Porque todo o álcool evapora. Então fica sem álcool. E fica só o sabor da vodka. Então a gente pediu Penny à la vodka em uma fever salad. Que é uma salada ciba. E esse macarrão... É simplesmente o melhor que eu já comi na minha vida. É o melhor. É muito bom. Eu estava em dúvida. Se eu tinha sido o melhor macarrão que eu comi na minha vida. Mas agora eu sei que é o melhor macarrão que eu já comi. É muito bom. É sensacional. É tipo assim... Nossa. Sabe quando você sente que foi tudo feito... Tipo... Tudo feito desde o início. Tipo... Desde o molho. Tudo. Ai, que legal. Olha que legal. Na saída do restaurante eles têm coisas cheias de balinha. Você pode pegar. Peguei. Oh, maloqueira. Olha. Eu estou assim no restaurante. Olha só a diapoca. Olha. Olha que lindo. É muito filme, né? Vocês têm noção que a gente pediu um prato. Ele disse que esse prato do tamanho do almoço é metade do prato que eles servem à noite. E o prato... A gente não comeu nem metade desse prato. Que é para duas pessoas? Era um prato... Ele falou que... Ah, é para uma ou duas pessoas. Gente. Como que uma pessoa come aquele troço inteiro? A pessoa tem que ter... Gente, tem que ter um buraco no estômago, na barriga. Que é muito grande. E a gente... Ele chegou assim... Ele viu que a gente estava cheia. Que a gente não ia comer mais. E ele falou assim... Vocês vão comer mais ou vocês querem embalar para levar para casa? Falei, pelo amor de Deus. Eu não quero mais comer. Estou cheia. Vamos embalar para levar para casa. A gente está levando e vai ser a nossa junta hoje aí, ó. Já andamos 12 quadras. 12 enormes quadras ao lado desse parque lindo. E a gente falta acho que mais umas 12 para chegar lá em casa. Vamos lá na nossa casa. Olha aquele castelo. Aquele castelo. Vamos lá. Olha lá que lindo. Olha. Vem daqui, ó. Olha que carro bonitinho. Olha o tamanho desse carro. Cabe só duas pessoas. Meu Deus. Eu adorei. Quero esse carro para mim. Deve nem gastar gasolina esse aqui. Deve andar só com cheiro. Chegamos em casa parecendo um fantasma. Um fantasma. Tudo espetado. Cara, aqui. E a gente não faz a mínima ideia do que a gente vai fazer à noite, né amiga? Eu tenho. Eu quero lá tirar foto lá naquelas luz bonitas. Que horas são? Três horas da tarde? Vamos. Daqui um pouco. Daqui um pouco. A gente acabou de sair. A gente já entrou mais de 20 quadras. Ai, o ar-condicionado veio bem na minha cara agora. Que delícia. Banho tomado. Agora eu vou fazer o ritual de beleza. Maquiagem, secador de cabelo, babyliss. Bora. Estamos indo para a Times Square. Olha meu cabelo aqui. Olha meu dedo. Tudo queimado. Gente, aquilo é péssimo. Ela fez um babyliss. Meia boca ali. Queimou três dias ontem. Vocês acreditam que são seis e meia da tarde aqui? E olha esse solzão. E olha o dia. Que lindo. O dia maravilhoso. O dia ótimo. Ai, agora a gente vai pegar o metrô. Porque é meio longe. A gente está brava. Porque jogaram o espelho desse tamanho. Coisa mais linda. Fora. Ai, coisa mais linda sou eu ali no espelho. Olha, agora dá para o nosso look, né? Porque lá não tinha... Look do dia. Ai. Olha para lá. Look do dia. Olha, dá combina com a sua... É, estamos combinando. Oh my God. Olha esse lugar que maravilhoso. Imagina isso aqui à noite, gente. Meu Deus. É muito mara. Já comprei. Já comprei com ela. Deixar lá um minuto. Fazia aquela... Arrumou a sacola. Volto para casa assim, ó. Olha que diferença aqui de churros. Olha o churro do jeito que vem. Aí você pode escolher a cobertura dele e tal. Eu peguei churros com doce de leite, né? Que é o tradicional. Olha que legal. Vem os churros e doce de leite para você molhar. Ah, eu adorei. Agora, olha isso. Olhem essa loja. Não dá para ver a logo porque está lá em cima. Mas olha isso. A loja é uma mini Disney aqui, ó. Olha o que eu achei para a Bianca. Olha que bonitinha. É um bórezinho da Minnie. Vou levar. Olha que linda essa loja, gente. Está a Swarovski. Acho que eu vou comprar uma coisa para minha mãe aqui. Algum brinco. Olha o tanto de brinco lindo que tem aqui. Comprei um brinco muito fofo para minha mãe. E não vou mostrar qual que eu comprei. Vocês vão ter que assistir vídeos de comprinha. Tem três sacolas. Cadê as suas sacolas, Keyla? Keyla, não comprou nada, gente. Eu estou à procura de comida. Porque é o que mais me importa. E o que mais eu gosto de comprar é comida. A gente quer... Tem uma mão vermelha ali falando stop. A gente quer ir no M&M World agora. M&M. M&M World. M&M. M&M World. Que é a loja de M&M mais famosa do mundo. Do mundo. Cheguei. Que é isso? Tchau. Acabei de comprar dois personalizados pra Fábio e pro Leandro Minha mãe e meu pai não gostam muito de GMM Então eu comprei só pra Fábio e pro Leandro mesmo Aí já já vou lá personalizar Enquanto isso vou dar um rolê aqui pela loja Fábio e pro Leandro Agora indo embora da loja que a gente vai fazer muita coisa Queremos tirar foto na Times Square E queremos jantar também, que a gente tá com fome Estávamos tirando foto, olha isso Olha esse lugar É inacreditável, gente Parece que eu não tô aqui, entendeu? Olha isso É maravilhoso Não acredito que eu tô aqui ainda Gratidão, gratidão da gente Tira uma foto, a galera passa bem na hora Ah, é, é muito cheio Ai, é muito cheio aqui, é muito cheio Mas olha isso Amiga, a gente tá na Times Square Tá, Times Square Eu não me canso de olhar esse lugar Não canso Não canso Ainda não cansei Vou postar muita foto, vou postar muita foto Me segura, Brasil, me segura Ai, que improvisa Um fica com a música, o outro fica cristã Hoje eu acordei assim Ai a gente acordou, eu falei Que ela, a gente vai levantar Vamos levantar, vamos Vamos tomar banho A gente vai, a gente já se arruma E a gente já sai Aí ela Caramba, eu só acabei de acordar Não, não A gente vai, a gente levanta A gente sai E não sei o que A gente vai pra não ser onde que a gente quer ir Aí ela Cara, a sorte dela Que eu também sou acelerada Se não, se fosse a pessoa Não, não acelerada Não ia rolar Slav, tava perdida na mão dela Cara, ela é muito acelerada Eu acordo, gente Eu acordo, assim Tem gente que acorda Meia hora pra acordar de verdade Eu acordo já assim, ó No energia No fluxo No grau Estamos Em restaurante Mas olha essa beleza Olha a beleza É sem condições Tipo assim Não dá pra expressar a beleza disso aqui no vídeo Não dá Simplesmente não dá É lindo É lindo, é lindão Não dá vontade nem de olhar pra baixo Só de ficar olhando pra cima Olhando pra cima Olhando pra cima Ai meu Deus Fechou o sinal E a gente está no meio da rua Oh Deus Ai, tô muito belíquia Eu e aqui Eu tava falando Que As nossas expressões Não é mais tipo Ai É tipo Ou Tipo quando alguém fala Uma coisa que eu ia falar Oh Deus Então a gente está muito Tipo estamos muito americanas Brincadeira A gente está se fazendo de louca mesmo A gente veio no restaurante Eu achei que ele é muito chique Olha Eu vou filmar depois pra vocês O banheiro, gente Eu vou morar lá O banheiro é muito chique Eu vou morar no banheiro Tem tudo Tem escova de cabelo Tem desodorante Meu Deus Tem tudo É muito lindo O prato, gente, é quentinho E vem com azeite O prato, gente O prato é quente pra todos O prato vem quente e temperado Olha o jeito que vem essa batata frita, gente E é super crocante Olha isso A finura Deve ser feita aqui, certeza E vem embaladinho assim, ó Encontramos um garçom brasileiro Aí a gente tá batendo mó babão aqui A gente tava lá em cima, ó Aqui embaixo é a outra parte Olha que lindo Nossa, e o cheiro que tá aqui Que delícia Hora de ir pra casa E a gente tá passando Estamos passando na frente Do teatro do Harry Potter Meu Deus, que coisa linda Olha isso Queria muito ir nesse teatro Não sei como que é Eu acho que é um teatro mesmo Não sei como que chama Mas deve ser muito top Deve ser tipo igual Hogwarts Eu sou muito fã de Harry Potter Eu já li todos os livros Eu já li todos os filmes Eu já li os livros duas vezes Eu amo Então tipo assim Eu acho que eu quero vir aqui Deixa nos comentários Se vocês querem que eu venha aqui Nesse teatro do Harry Potter E mostro pra vocês Vai ser muito show A gente tá cansado de andar já Andamos Já andamos umas 10 quadras Sei lá Estão queimando as calorias E estamos em casa De novo e novamente E vou finalizar esse vídeo por aqui Morde quebrada Minhas pernas Estão Minhas pernas estão O pó Do boracadola Gente Tá só o pó da goiabada Só a capa da gás Me sigam no Instagram Que eu posto tudo o tempo real lá Então Ainda dá tempo Me segue Me segue Me segue Aqui lá Tá aqui na tela Segue aquilo também Minha amiga E vou finalizar o vlog por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Não esquece de deixar Sugestão aqui de vídeo Vocês querem que eu grave vídeo Na loja de um dólar Se vocês querem que eu grave vídeo Nos outlets No Walmart Tudo aqui nos comentários Tá? Um beijo E até a próxima Tchau